Vês coisas que a Inês nunca fez. Dizer-me para onde ia. Dizer a que horas é que chegava à casa. Ela nunca dizia nada para ser só. José Melhazes. Diz. Eu peço desculpa. Mas tens que perguntar olhos nos olhos. Como é José no amor? O José ainda tentou uma invasão ou outra? Ou já está na fase da Guerra Fria? Vocês são doentes. Tanto uma como a outra. O que é que eu fiz agora? Eu não fiz nada. Mãe, com quantos homens estiveste antes do pai? Conhecem sua namorada? Que é a Patrícia Sobrinho, certo? Mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Não percebi. Aí que a Patrícia armou essa brincadeira para você, Miguel. E meu nome não é Telma Ferreira. É assim, Inês Lopes Gonçalves. E estás nas três da manhã a ser apanhadíssimo pela tua namorada, Miguel. Agora soaste um pouco. Sinto isso. Eu acho que eu vou de férias sozinho. Ou um quadro que ele pintou que era ovelha chó, né? Ui, ui, ui. Leu, por exemplo, toda a coleção do Diário de uma Nana. E sempre gostou de desenhos animados. Oh, oh, xinguilingue, oh. Xinguilingue? Espera aí, xinguilingue? Eu não se chamava assim. Não, filha, vamos ver como é que ele era assim. Xinguilingue? Xinguilingue? Não se chamava assim. Xinguilingue? 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 Oh, dona Virginia, por favor, assim não vamos ter tempo. Ah, la, la, ah, xinguiu. Não é a casa, filha? Não é a casa? Não é a casa? Não é a casa, filha. O que é que está acontecendo? Aqui nos estúdios de Gaia caiu um tripé com uma máquina fotográfica. Penso que está tudo bem, fui eu. Para que os outros possam contar, possam negociar, partilhar, revelar, contar. Muito boa noite. Como eu sou jornalista, falo sempre assim. É um tom que confere credibilidade. Mesmo quando vou ao café e peço uma meia de leite e uma Santos mista em pão de centai com pouca manteiga. Mas claro que nós, mulheres jornalistas, também temos um ar que passa pelo nosso dia-a-dia e por aquilo que gostamos de fazer. Às vezes as pessoas pensam que nós, jornalistas, não somos mulheres, mas nós, mulheres jornalistas, somos acima de tudo mulheres e também jornalistas. Numa palavra, se eu tivesse que resumir, mulheres, ou mulheres mesmo. Argentina, Rocha, Catarina. Acabou por suicidar-te, sabias, não sabias? Atirou-se-te uma janelinha. É uma notícia de última hora. A felicidade é uma escolha. O Primeiro-Ministro questionou esta manhã os partidos sobre se querem ser uma folha seca ou se querem ser uma flor. de vários nutricionistas. Posso dizer que pensei nisso? Mãe, porquê que as crianças não podem ir ao banho turbo? Acorda, homem, acorda, acorda, acorda. Até que ele acorda, dá um grito e de repente a primeira coisa que ele diz é isto. Larga-me! 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 Dividir os meus dias com uma equipa que faz acontecer tem sido incrível. Gratidão!